Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Zé no final, e vamos para as notícias dessa semana. E pra começar, né, enquanto eu gravava o vídeo da semana passada, sobre as informações novas que deram sobre o filme Coringa 2, saiu o trailer do Coringa 2, e olha, tudo pra ser um ótimo filme, mas eu ainda tenho um pouco as minhas dúvidas, porque assim, o Joaquim Fênix ganhou o Oscar com o papel e tudo mais, mas eu não sei se eu acho ele tão bom. E tem a Lady Gaga, eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a ela. Porém, ali parece que tá tipo teatro, né, tem o exagero e tudo mais, então eu acho que vai casar muito bem com a história do filme. O pessoal tava até brincando que o Martin Scorsese tava em casa, de pijama, batendo palma e gritando desde o cinema, e realmente faz sentido, porque o trailer é muito bom, muito envolvente, eu achei tipo... Tem tudo pra ser um ótimo filme. E eu espero realmente que seja, né, eu gosto do personagem do Coringa e tudo mais, o trailer não entrega nada do que pode ser a trama, mas já tem as suas dúvidas que pode ser a Arlequina, abandonada, né, totalmente já descaracterizada do personagem dos quadrinhos, do surgimento dela, né, mas de que é ela que vai trazer esse Coringa de volta, né, porque ele é preso no primeiro filme e tudo mais, né, por ter matado o cara e blá blá blá, e aí nesse segundo ele tá meio desacreditando nele mesmo. Vamos ver como é que vai ser? Acredito que vai ser um filme bom aí pra esse ano. E outra notícia é que foi confirmada um reboot do filme A Bruxa de Blair. E assim, o filme A Bruxa de Blair, ele é um clássico, ele fez muito sucesso quando saiu, por conta de como que foi feito o marketing dele, e também por ser um dos primeiros, assim, no estilo found footage, né, que é quando é um filme, um vídeo é encontrado, e eles assistem esse vídeo e transformam num filme. Óbvio, né, tudo armado, não é um vídeo encontrado, mas como se fosse. E a produção desse filme, de 99, foi que os atores eram desconhecidos e tudo mais, e o diretor pediu pra que os atores não aparecessem pra fazer a promoção, pra que as pessoas realmente acreditassem que fosse uma fita encontrada, e colocaram lá pra gerar mais engajamento, tanto na história, quanto pros personagens, tudo, né. E funcionou muito, porque em 99 não tínhamos Instagram, Twitter, TikTok, nada disso, onde essas mentiras poderiam ser desfeitas com tanta facilidade. Então o público engajou muito no que é esse filme. Não sei se isso funcionaria ou se faria tanto sucesso. Se fizer sucesso, vai ser porque ele é um reboot de um filme clássico, não por conta de as pessoas, não por conta de como que foi acreditado aquele filme em 1999. E um outro reboot também que foi anunciado da saga Todo Mundo em Pânico. Pra quem conhece, né, e assistiu, e acompanhou esse fenômeno maravilhoso, Todo Mundo em Pânico, ele satiriza o filme Pânico em comédia, né, e aí nos outros filmes eles vão satirizando outras histórias. Todos eles são muito bons, cheios de humor ácido, que funcionava muito pra época que ele foi lançado, não sei como é que funcionaria agora. Mas acredito que muitas das coisas ali não seriam colocadas hoje em dia, e como que isso vai ser colocado. E pelo que eu vi, que já anunciaram, é que tem o filme Smile, né, que é de terror, que foi lançado acho que em 2022, mais ou menos, que vai fazer parte dessa história desse novo filme de terror. Vamos ver como é que vai ser, não sei se faz tanto sentido hoje em dia, visto até que os últimos filmes ali, o 4 e o 5, foi totalmente esquecível dessa saga. Mas, teríamos aí uma esperança pelo menos pra dar alguma risada. E também aqui no Brasil vamos ter a Expo Harry Potter, que ela já acontece nos Estados Unidos, que é a Harry Potter's The Exhibition, que é uma exposição interativa do Harry Potter, bem no estilo como foi feita a primeira edição da exposição do Tim Burton e tudo mais, e ela vai ter tudo que uma exibição tem, né, um monte de sala interativa pra você colocar no Instagram, né, muitas salas instagramáveis, mas também tem todos os cenários, vai ter muita coisa do que tem hoje na exposição fixa, que fica lá no... em Londres, né, e acredito que sejam réplicas, não vão ser todas as coisas que foram usadas no filme, porque estão todos lá, né, em Levesden, em Londres. Essa exibição, ela vai ser... vai ficar na OCA, no Parque Ibirapuera, começam as vendas a partir do dia 23 de abril, e acredito que isso daí seja uma preparação pra série do Harry Potter, que tá aí pra começar a ser... já tá sendo produzida, né, mas pra começar a ser filmada aí, acredito que a série era pra 2025, se eu não me engano, e também dos relançamentos de 20 anos dos filmes, assim como eles já estão fazendo relançamentos de 20 anos dos livros. Eu não sei se eu vou, espero que eu consiga ir, porque essas exibições normalmente são muito cheias, mas acredito que ela vai ficar um bom tempo aí em cartaz aqui no Brasil, ela vai sair de onde ela tá nos Estados Unidos e veio pra cá, e provavelmente vai ser aquele tipo de exposição que faz turnê, né, que viaja o mundo inteiro. Acredito que uma das melhores que foi feita desse jeito é a do David Bowie, porque... David Bowie, né? Que ela viajou o mundo inteiro, e hoje ela fica sediada em um único lugar em Londres. Se eu não me engano, ela acabou ficando fixa no ano passado lá, e vai ficar lá até sabe-se da quando, né? E aí a gente já pula aqui pra notícia das músicas, né? E a cantora que eu gosto, já falei dela aqui, é o Tadá Ricardo, lançou o primeiro álbum de coletâneas da carreira, pra comemorar os 25 anos de carreira, e anunciou uma turnê também pra esse álbum. Pra quem não sabe, ela não é uma cantora que tem costume de fazer turnê, ela não gosta de fazer turnê, ela já falou isso diversas vezes, e realmente ela não tem muitas turnês. A última que ela fez, se eu não me engano, foi em 2018, e antes disso foi em 2009, alguma coisa assim. Então ela não tem o costume, não gosta de fazer turnês. Ela prefere fazer apresentações pontuais. E assim, há uma coletânea, ela já tinha uma outra coletânea, mas as outras coletâneas dela eram um single collection, então só tinha nessas duas coletâneas que ela lançou, todos os singles que ela já havia lançado até então, mas um álbum de coletâneas com as melhores músicas que ela tem, que nem sempre são singles, né, tá nesse álbum, e o legal que ela refez, remasterizou muitas das músicas, regravou muitas das músicas, lançou versão novas de outras, além de algumas músicas novas. E assim, eu tô viciado nesse álbum já, tô escutando, ele foi lançado no dia 10, né, semana passada, é pra quem tá vendo isso daí no futuro, 10 de abril, e assim, tá impecável. Quem quiser, vai lá, escuta sem compromisso nenhum, e é um álbum maravilhoso. E também outra música da, outra notícia da música, é que esse final de semana aconteceu o Coachella, né, e tivemos no Coachella K-pop fazendo show grande, né, não show pequenininho, como normalmente acontecia com as bandas de língua não inglesa, né, tivemos Ludmilla lá, num palco gigantesco, fazendo um show grande, com a abertura da Beyoncé, não, ela não estava lá, foi um áudio gravado, mas já é alguma coisa, porque a Beyoncé é fã da Ludmilla, né, vice-versa, nossa MC Beyoncé, mas, obviamente, o mais esperado é o quê? Lana Del Rey, né, que foi o headline do primeiro dia do Coachella, se não me engano, de sexta-feira, e assim, show impecável, do mesmo jeito que a Lana sempre faz, né, assim, tem um pouco de preguiça, tem umas dancinhas aqui e ali, né, mas, assim, o show dela não é um show pra... poderia muito bem, porque ela tem muita música agitada, mas não é um show onde as pessoas vão bater cabelo, gritaria, e sai rolando no chão de felicidade, tudo mais, é... Lana Del Rey tá na sua parte, tá na sua fase orquestrada aí, então, teve muita música orquestrada, e, infelizmente, não tivemos muitas versões do álbum, com músicas mais agitadas, né, como a Heroine, My Feelings, A.W., são músicas agitadas, mas que ali ela fez uma versão diferente, menos agitada. Teve participação do John Batiste, óbvio, né, porque ele tá nesse álbum novo dela, fazendo uma das maiores músicas que tem no álbum, e teve participação da Billie Eilish, que foi muito bonita, as duas cantaram uma música da Billie, a Ocean Eye, que eu já tinha ouvido essa música, mas não tinha gostado tanto, mas eu gosto da Billie Eilish, essa daí é uma música um pouco mais antiga dela, e, assim, cantaram videogames da Lana Del Rey, e, assim, foi um show de arrepiar, mas, assim, eu amo a Lana Del Rey, gosto muito mesmo, tá? Vocês acham que, tipo, vai falar mal da Lana Del Rey, é porque não é fã, você é claro, ela falou assim você, não me importo. Gosto muito da Lana, é uma das artistas que eu mais escuto nos últimos, sei lá, 10 anos, ela lançou em 2012, é, nos últimos 10, 11 anos, pelo menos, é... ninguém compra CD, mas hoje em dia, mas eu tenho todos os CDs dela, eu faço questão de comprar, pra poder ouvir, é... acho, sim, que é uma das maiores letristas, maiores musicistas dos últimos anos, porém, os shows dela, eu acho bem chatinhos, assim, né? E a Lana tem um negócio que, tipo, ela não costuma cantar muito bem ao vivo, ela desafina bastante, porém, ela tem melhorado muito nos últimos anos, acredito que um dos motivos é porque ela tem diminuído o cigarro, nos últimos anos ela parou de fumar, tá só no vape, mas isso daí ajuda bastante, querendo ou não. E ela também não tem um alcance vocal muito alto, então os shows dela costumam ser... ficar com bastante... como que diz? O som dele acaba ficando muito estourado às vezes, então isso daí prejudica muito na... pra você curtir aquilo. Mas assim, né? Isso eu assisti num show de casa, com certeza, se eu assistir um show dela lá, vou chorar horrores, né? E não vou ter essa impressão que eu tenho assistindo ele na televisão, porque o som que chega na televisão não é o mesmo som que você tá ouvindo lá, né? São sons diferentes. O da TV é o que vem direto dos instrumentos na maioria das vezes. E o que a gente escuta lá no show é o espaço, né? Assim, um show incrível, eu acho que não deixou nada a desejar pra outras artistas que já foram headlines do Coachella, inclusive a própria Billie, que é engraçado que quando a Billie foi headline do Coachella, ela falou que não... não se sentia à altura do cargo. Exatamente por estar acostumado a ter shows grandiosos e radiofônicos e barulhentos no sentido de músicas mais agitadas, né? E ela, né, é filha da Lana, né? Aquela cantar baixinho, tem uma ou outra música agitada, mas no geral não é tanto. E a mesma coisa pra Lana. E assim, foi claro, né, uma lambeção as duas enquanto se apresentavam, mas eu acho que foi um show bem impecável. Gostei bastante e... a voz dela tá muito boa, não teve muita microfonia, isso eu achei muito bom. E assim, a abertura, ela chegando de moto no lugar e depois indo embora de moto, eu já achei que já vale o show. E é isso, gente. As notícias dessa semana são poucas, mas são muito boas. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.